Música Presidente José Ramos Horta se hala a campanha de eleição de Sucuniã Também se apela a eleitor Sira e vota a candidato Sira Não se apela a eleição de Sira O governo Rássico é feito lá de um barang Há uma camão Bolsonaro na cara Primeiro-ministro, há pelo menos 30% o feto e o governo Ou 40% E infelizmente a Sucu, o chefe de Sucu e o Tom Lio O chefe de Sucu, o barangue, o que eu conheço, o barangue, o que eu tenho lá Mas há uma campanha para o chefe de Sucu, o feto O apelo para eleitor Sira, o apelo para eleitor Sira O apelo para eleitor Sira, o apelo para eleitor Sira O apelo para eleitor Sira, o que eu tenho lá? Agora é diretamente para eleitor Sira Além dele, o Presidente da República Horta Hato o mensagem liga o loro consulta popular 30 de agosto, atuano infalibakotuk Sacrifício povo timor-leste Nebeho Corazen participa ONA e referendo Tinaruanulo Ressin Hadliubá Reportagem febreana do Santos Televisão Timor Pós Televisão Timor Pós